Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cliente Então gente, a rosinha tá aqui no salgado de forno Eu tô aqui ó, preparando as massas porque a gente precisa fazer alguns apimentados hoje Tamanho mini, tamanho fecha também Já tem o tomaceiro aqui, aí eu coloco uma assadeira assim ó Embaixo Eu já vou retirar ela também Aí esse mundo já deu uma organizada legal aqui Desse lado, lá também já ajeitou a sala daqui de casa A gente divide Casa e trabalho né, que é aqui na cozinha Mas Olha isso Salinha toda arrumadinha Ó Aí aqui fica as prateleiras que a gente coloca as encomendas quando tá pronta Desse lado também Dos dois lados aqui ó E aqui está arrumacione da frente onde a gente atende os clientes Deixa eu virar a câmera pra vocês verem direitinho Por aqui a gente atende nossos clientes, inclusive caiu O milhozinho, olha Esquece a fita que não tá Aí ó Aí por aqui a gente atende nossos clientes Olha como tá bonitinho Ó Aí aqui o cliente entra E tá tudo certo Senta aqui pra conversar no sofazinho Aqui as duas prateleiras Tudo arrumadinho também Ó A sala A cozinha A gente tá batendo as coisas E é isso O Rosa tá ali ó Preparando almoço né mãe Nunca mais mostrei os prateleiras A vocês Tudo sujo Aqui é a área de serviço Vem gente Aqui é o momento da bagaceira né mãe Amores agora eu vou ensacar né As minhas minhas coxinhas Olha Aí eu peguei um saco menor aqui Vou fechar alguns Vou deixar só uma aberta pra ir utilizando E é isso Aí minha gente Ó Bastante produção por aqui Ó Muito bem recheado O salgado saindo da máquina Olha isso Que delícia Maravilha Meus amores Eu estou aqui agora na produção Do Crocast Misto Olha só Que lindos Esses daqui é os minis De 8 a 10 gramas Olha isso Que lindos Sem rebarbas Perfeito Deixa eu mostrar pra vocês Bem recheado Ó Um salgado de 8 a 10 gramas Recheado de ponta a ponta Olha a parede de massa A gente regula aqui ó Nessa rosca Se a gente apertar a gente afina Se a gente folgar essa rosca A gente engrossa a massa E olha só Aí por aqui tá a rosinha Empanando os salgados Olha só Que lindos Todos padronizados Olha isso E todos esses contentores aqui É de Croquete Misto Meus amores Por aqui concluímos Ali em cima do freezer Tem também E aqui ó Já guardamos alguns também Vou guardar esses agora E eu gosto muito E acho muito útil Colocar os salgados Nos contentores Né Me dá o congelamento Muito mais rápido Do que o normal Colocar em assadeira normal Ele é cheio de funil Embaixo E dos lados também Ele é meio que aberto Então Facilita né Que o ar do freezer Entre mais rápido E me dê o congelamento rápido Eu vou tá deixando O contato deles aqui É Da Nova Comerco Vou deixar o Instagram E o número Para o contato Gente Olha Entrou um pedidozinho Agora de minis salgados Eu separei aqui ó Croquete, calabresa Bolinha de queijo Churros E coxinha Já coloquei minha fritadeira Aqui pra esquentar E vamos que vou Ei Espera Podia ter perdido o pé Colocar na armadilha Então Pra que você está perto Eu vi alguma coisa por ali Claro Vou pra tu Pegar Olha só Como tá O meu salgado Sequinho Fritinho Foi empanado Com a farinha Dazinha Alimentos E pensa na farinha Incrível Vem gente Deixa o meu salgado Sequinho Crocante A gente Economiza no óleo Ai Que delícia E aqui Entrou um pedidozinho Também De 100 Minis salgados Congelados Ai por aqui Eu estou mexendo Mais um pouquinho De recheio De frango Estou refogando Ele aqui Direitinho E olha o que eu disse Da questão da organização Que já já Estaria pronto Ai ó Simões já Larrou tudo direitinho Ô coisa linda Não tá rendendo Não Vai render O dia todo Fia Manhã toda Lavando o prato Mas ô glória Dia seguinte Meus amores Lá vamos Nós fazer Kibe Precisamos fazer Kibe Correndo A gente está Na produção Louca Ainda De São João E hoje Vamos preparar O Kibe Juntinho Aqui com vocês Vocês vão ver Um pouquinho Da nossa rotina Eu vou estar deixando A receita Da minha massa De coxinha Do meu recheio De frango Da minha massa Pro Kibe Né Tudo aqui Nas descrições Tá bom Mas eu vou passando Um passo a passo Aqui pra vocês Eu acho que vai ser Bem legal Né O nosso dia Hoje E vamos que vamos Meus amores Por aqui Eu coloquei Oito litros De água Pra ferver Aí eu já Vou temperar Aqui Essa água Né Aqui eu tenho Pimenta do reino Pimenta do reino Com pimenta Cominho Colocar aqui Quatro colheres De sopa Aqui duas colheres De sopa Bem cheia Desse temperinho Alho e sal Vou colocar umas Dez colheres De sopa De quinó Em pó Sabo carne Aqui eu tenho Meu temperinho De alho Que eu fiz ontem Aqui é alho Sal e óleo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete colheres De sopa Vou misturar Muito bem Aqui E já Tá uma agulha Temperada Né Quente Pra gente Colocar lá Amores Cada contentor Desse Tem três Quilos De trigo Né No total Seis Quilos E eu tô colocando A cada três Quilos Quatro litros De água Né Que é A água saborizada Que eu já fiz Aqui E aí a gente vai ativar A liga desse Trigo Com a água Quente Né Com o nosso Liquidozinho Quente E agora Vou misturar Muito bem Já tô distribuindo Aí o líquido Né Nos dois Contentores E aí a gente vai Misturar Muito bem E a gente vai Deixar descansar Por no máximo No mínimo Né No caso Uma hora Meus amores Por aqui eu vou instalar Agora o hortelã Ó Ainda tem mais um Moio ali Pra eu pegar Pra instalar E aí eu vou tirar Todas as folhinhas Aqui dos talos Deixar só os talinhos Mole Tá bem gostosinho Aqui Meus amores Olha só Aqui já tá os temperinhos Que eu vou bater No liquidificador Ó Já cortei tudo direitinho Coloquei aqui Uma quantidade de óleo Pra eu poder bater A cebola Gente olha só O trigozinho Já tá hidratado E olha só Como ele já está Eu não gosto De molhar muito o kibe Pra ele já ficar No ponto certo Porque vem os temperos Ainda vem óleo Ele vai bater muito bem Além da maceira A gente consegue Dar esse ponto Também na mão Mas como a gente tem A maceira A gente vai dar O ponto na maceira Mas olha só Como ele já tá Bem macio E ó Tá vendo Olha E aí a gente vai dando O ponto dele aqui Aos poucos Né Eu coloquei Oito litros De Água É Quatro litros A cada três quilos Aqui Ó E ele ficou Na consistência Que eu gosto Né Não ficou muito molhado Não ficou muito seco Né Ele ficou assim Nesse ponto Aqui agora Já vou colocar Temperinha Que eu bati No liquidificador Misturar muito bem Esse temperinho Meu já tá com óleo Né Coloquei 500ml De óleo Pra bater Todo temperinho Coloquei Dois molhos De cebolinha Dois molhos De hortelã Na verdade Três molhos De hortelã Dois molhos De coentro Oito cebolas Tá aqui Aqui ó Eu acrescentei 300 gramas De creme de cebola Para cada Conteitor E mais uma colher De sopa De sal Também Porque ainda Tá com sal Fraquinho Acrescentei também Mais duas colheres De quinó E pó Em cada um E a cada Um quilo De trigo Acrescento 100 gramas De creme de cebola Aí por aqui Eu tô acertando O sal E acrescentei 300 gramas De creme de cebola Meus amores Coloquei minha massa Aqui ó Na geste Massa Já tá dando aqui ó O ponto que eu preciso Pra minha massa E a gente usa Com o fogareio Desligado Viu É só Pra usar mesmo Batedor Pra gente não ter Aquele esforço manual Ou ir pro massa Demorar e tudo mais Porque aqui a gente consegue Produzir em grande quantidade E aí vai dando Liga Aqui tem mais um Ali tem mais outro E aí vamos Dando a liga aqui E eu já vou Arrumar a máquina Pra gente ir tirando A massa daqui E produzindo Nossos quibes Se vocês veem Que sua massa Precisa de mais Um pouquinho De água Que não tá pegando Liga e tudo mais Vocês vão aqui ó Colocando água Aos poucos Que vai dando A liga correta Né Não precisa você Encharcar logo O trigo Porque daqui a pouco Você perde o ponto Aí você tem que Ficar repondo E tudo mais Eu prefiro fazer assim Né Não Estopar ele de água Até ele ficar Bem molhado Né Eu prefiro ir fazendo Assim aos poucos Porque aqui eu não Perco a liga De jeito nenhum Ó Mais um ponto Né Agora eu tô fazendo Os meus quibes Sem carne na massa E sem carne Como recheio Eu tô fazendo somente A massa do quibe Tá ficando sensacional Muito elogiado Por aqui E ninguém sabe Que não tem carne Na massa Gente É incrível Como fica o sabor O segredo do quibe É o tempero Que a gente coloca nele Mas pra quem quiser Colocar carne Fica à vontade Meus amores Eu já montei Metade da máquina Né Já coloquei as roscas Caixa de massa E coloquei também O cabeçote Deixa eu explicar aqui Pra vocês Aqui eu tenho Arroz com adaptador E pra fazer os meus quibes Eu vou usar somente O lado da massa Tá bom Não tô usando Bico de recheio Aqui Eu vou usar O bico 2 de massa Rosca E adaptador Eu vou começar Pelo tamanho festa E eu vou fazer No formatinho de croquete Então eu tô usando O bico 2 de massa Vou encaixar aqui Vai Vou encaixar aqui E aqui também Eu tenho o bico 1 Que é quando eu for Pros minizinhos De 8 a 10 gramas Aí eu vou trocar O bico de massa Vou colocar 1 Né Temos 3 moldes Aqui ó De diferente espessura Né Diferente tamanho E como é que a gente Identifica esses moldes A gente costuma fazer Assim ó Molde Um dedo É pro formato De bolinha Croquete É Todo formato Que for de bolinha A gente usa O molde Um dedo E a gente mede Ele assim ó Colocando o dedinho Assim Molde Dois dedos Faz o formato Da coxinha A gente mede Ele assim Ó Vocês estavam me pedindo Né Esse reconhecimento Fácil E eu resolvi trazer Nesse vídeo Do Kibe Molde Dois dedos Faz coxinha Molde Três dedos Faz formato De balãozinho Se eu quiser fazer Formato Duas pontas Aqui De Kibe Eu vou usar O molde Três dedos Só que hoje A gente vai fazer Tudo no formato De croquetinho Né Kibe Em formato De croquete Vou usar O molde Um dedo Que ele vai cortar As pontas Em formato De bolinha Sempre depois Do parafuso Desse parafuso Aqui Vamos colocar Todas as peças Direitinho Cada molde Desse vem Seis peças A não ser o Cortador de Salsicha E o cortador De travesseirinho Que é duas peças Apenas que vem Né E aí pronto Vou colocar a última peça E vou apertar aqui Ó O meu parafuso Vou colocar o prato E os três manípulos Bem fácil A montagem da máquina Já tem vídeo aqui no canal Vou deixar linkado Para vocês Pronto Fechou aquilo direitinho Já posso fechar aqui Minha máquina só funciona Com essa placa fechada Porque ela tem um sensor Por segurança Olha gente A minha massa do Kibe Ela já está no ponto perfeito Olha só Aqui eu já posso retirar E começar a minha produção Deixa eu pegar aqui Para vocês verem Como que está essa massa Olha só É assim que ela precisa estar Ó Com liga Meus amores Enquanto a gente Está fazendo todo o serviço Por mim aqui Eu já estou aqui ó Já coloquei massa Aqui na caixa Estou precisando trabalhar Com pouca massa Né Na caixa É uma massa mais pesada É uma massa que Se ela trabalhar demais Ela gruda Então pouca massa É ideal Para a gente Ter uma padronização certa Né Lá vem a massa Gente ó Meus amores Por aqui agora Eu vou trocar o bico Já fizemos 400 unidades De Kibe Tamanho festa E agora vamos para os minizinhos Só foi para completar Nossa produção E agora vamos para o bico E agora vamos para o bico E agora vamos para o bico Eu vou te atirar com isso. Meus amores, por aqui já tá a produção pronta, ó. Fui colocando um por cima do outro. Tem três camadas aqui cada assadeira. E olha só que fofurinhas, prontinhos, lindos, padronizados. E é isso. Aí eu fiz 400 tamanho festa e 1000 tamanho mini. Meus amores, já acabei a produção, né, dos kibis. E aí eu preciso liberar espaço aqui no meu freezer pra poder vir os kibis, né. E aí eu tô ensacando a produção de ontem. Aí aqui já ensaquei as bolinhas de queijo. Olha só como eu tô fazendo. Eu tô usando um saco aqui de 20 litros. Gente, se eu não me engano é 20 litros mesmo. Ó. E aí eu tô fechando com esses grampos aqui, ó. E fica mais organizado, porque a gente coloca um saco por cima do outro. Deixa apenas um aberto, né. Uma quantidade aberta. E as outras fica bem guardadinho. Ó. E aí a gente tá fechando. Eu deixei esse aqui aberto, porque a gente vai colocar por cima esse que vai ficar aberto. Aí eu vou empanar... Empanar não. Agora eu vou guardar, né, os salgados. É que já tá prontinho, congelado. E aí eu vim soltando os salgados assim, ó. Batendo com o machucador. Pra poder ficar todos soltinhos e já ir pro saco todos soltinhos assim, ó. Do jeitinho que tá aqui. Tá vendo? Esse empanamento aqui foi com o AS3 da Zinha Alimentos. E esse com farinha de pão. E aí eu vou fazendo assim, ó. Pegando aqui pra não doer minha mão, né. Porque dói. É gelo. Eu pego essa concha aqui, ó. E vou colocando o salgado aqui dentro. Eles tão todos soltinhos já, ó. Na hora de pegar pra atender os pedidos, bem fácil. Meus amores, por aqui, deu uma organizada no freezer. Coloquei os sacos fechados embaixo. Deixei alguns abertos em cima pra eu ir atendendo os pedidos. Vai chegando, né. Aí acabando esses eu já coloco mais pra cima. E assim vai. Aí eu separei uns churros ali que eu já vou fritar já, já. Coloquei o óleo pra esquentar. E aqui eu já enroganizei os quibes, né. Que foi a produção que eu fiz junto com vocês. Tamanho festa embaixo. Tamanho mini em cima. Ó. Tá aqui já pra congelar. E é isso. O freezer tá organizado. Por aqui está saindo mais um pedido de salgado descongelado pelo iFood. Essa foi toda a nossa produção de São João. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.